Olha, a gente vai trabalhar muito para que o mesmo grupo que ajudou a gente, nosso partido, chegar ao governo do estado através do governador Mauro Mendes e também administrar o governo do estado atroço, a gente vai trabalhar bastante para que esse grupo continue unido. Não há ainda uma decisão do nosso grupo político, do nosso partido, com relação ao senador da república. Nós estamos esperando ainda que o governador Mauro Mendes, na verdade, anuncie a sua candidatura à reeleição para que a gente possa depois tomar as outras definições que são de vice-governador e de senador da república com fundo a chapa majoritária para o governo do estado. Falando em decisão, o seu nome já é uma decisão como deputado? Eu sou um pré-candidato a deputado federal. A decisão em si formalmente acontece nas convenções, mas está bem encaminhado esse projeto do nosso grupo político. Como que você avalia a gestão Mauro Mendes? Espetacular. Acredito que Mato Grosso tenha hoje uma das melhores administrações do país. É o estado que mais investe no Brasil. É o único estado brasileiro hoje que constrói seis grandes hospitais regionais ao mesmo tempo. O maior volume de pavimentação asfáltica do país está sendo feito em Mato Grosso. Portanto, Mato Grosso hoje tem nas mãos do governador Mauro Mendes simplesmente uma grande gestão, uma gestão simplesmente espetacular. E também vem novidades aí. Está pairando aí nos bastidores aí que o estado de Mato Grosso vai investir no ramo ferroviário. Sim. Na verdade, na próxima segunda-feira, a gente vai dar início às obras da primeira ferrovia estadual do nosso país. Levando os trilhos da rumo de Rondonópolis, passando por Primavera, Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum, e depois Lucas do Rio Verde e com outro ramal passando de Campo Verde até a capital Cuiabá. É um grande, grande investimento no estado do Mato Grosso que vai gerar muita oportunidade e diminuir o nosso custo logístico. Agora falando um pouquinho de Alta Araguaia, já cidadão, praticamente um cidadão araguaense, como que é toda vez que se chega em Alta Araguaia? Na verdade, eu só tenho a agradecer. Eu sou muito bem recebido, acolhido aqui. Como vocês bem dizem, eu já me sinto um cidadão araguaense, tenho muita honra de estar aqui empreendendo, junto agora do nosso prefeito Gustavo, que sempre nos deu tanto apoio e que faz uma grandíssima administração, uma excelente administração nessa cidade, com muitos investimentos ao lado do governador Mauro Mendes. Portanto, é para mim sempre um momento muito especial voltar aqui e ser acolhido de forma tão calorosa. E hoje especial visitando aí a 16ª Expoaia, que depois de uma recessão gigante, volta a brilhantar com grande sucesso. É, muito feliz de você estar aqui novamente nesta Expoaia, que volta depois de tanto tempo sem acontecer. Um momento para que a gente possa confraternizar, depois de anos, dois anos de bastante sofrimento, enfrentando uma pandemia. Portanto, eu acho que é merecido, na verdade, a gente poder confraternizar nesse momento com nossos amigos, familiares e poder ter um pouquinho também de diversão e alegria.